Música Porque o Rui daqui um bocadinho tem de sair, não é verdade? É verdade. Foi o homem que na semana passada tirou o primeiro nacional, Valença de Alcide. Além de ter também marcado o primeiro no distrito de Aveiro, contava realmente, ou foi uma surpresa, digamos, para si? Ou já contava que tudo pode acontecer? Ó companheiro, os pomos a gente não pode contar com nada, porque, independentemente do pomo ser muito bom, não quero dizer que ele venha a marcar um primeiro distrito de Alcide, porque o primeiro distrito de Alcide não é de um dia para o outro, isso é de vez em quando, mesmo tendo pomos muito bons, não é fácil marcar um primeiro distrito de Alcide, já para não falar num primeiro nacional. Exatamente, aí é bem pior, não é? Não, é bem pior, é um fato, é um fato que não há dúvida, foi a... é um prémio inesquecível no mundo da colombofilia, porque os que é próximo ganharam o Euro ao Milhões. Para mim foi ganhar o Euro ao Milhões na colombofilia. Claro. Marcaram o primeiro nacional no distrito de Aveiro, quando os nossos pomos fazem mais 100, 120 km do que Porto Alegre. Não é fácil, não é fácil, foi um bom prémio, fica para recordar, fica para recordar. Foi o macho, não é? É o macho. É o macho que tem feito a diferença do seu pampal ou foi só dessa vez? Nada, ele é um pombo muito bom a nível de fundo, tem 5 insistamentos, 5 prémios, neste momento no setor ele está em primeiro ou em segundo pomboás de fundo, é um bom pombo, é um excelente, é um excelente. Vamos falar setor 3, zona 2, não é? Sim, 208 colombofiles. Portanto, digamos que destaca-se, até pode vir um... está a falar de 220... E 8 colombofiles. 8 colombofiles, até podia ir num lugar 30, no 30º lugar que já é uma boa classificação, não é? 30? No meio de 200. Sim, marcando um 100 ou até mesmo 200 é a nível distrital, é um prémio muito bom. Exatamente, a nível distrital, fala-se lá, exatamente. É um bom prémio, não há dúvidas. E que prémios bons também ele marcou este ano? Aqui na coletividade, que eu me recordo, tem um sexto, um décimo terceiro e o outro não sei. Sei que ele vem aqui à frente com 70 e tal pontos ou 70 pontos, na casa dos 70 pontos à frente do 2º no campeonato de futebol. Não tem falhado concurso nenhum, tem-se apresentado sempre. É um excelente ponto. É de melhor que já. Por isso é que ele marcou o primeiro de terceiro e nacional. Claro que é, é de real, sabe? E esse mais de que é, não é? 2020. Ah, 2020, ainda está a começar a carreira, não é? Está a começar a carreira. É tipo o Cristiano Ronaldo com 25 anos, não é? Ah, isto nos pomos, isto é muito complicado. Aliás, este ano pode fazer excelentes marcações para o ano a ver vamos, porque ano passado tive uma fêmeazinha, também suíça, o meu sócio Paulo Riueiro, que era a vinte e um quatrocentos e setenta e cinco e ela foi assistida cinco vezes, fez cinco marcações com dois segundos e este ano o segundo concurso ficou, os pomos é assim, um ano são craques, no outro ano também podem ser, como podem ficar, como a rapina durante o treino semanal, a rapina pode os roubar porque isto é a mais milhafos do que pomos agora, atualmente é a mais milhafos do que pomos, é muito complicado os pomos. E arranjar pomos bons, então, ainda é mais complicado, não é? Claro, mas de vinte e vinte significa que pode estar a crescer em rendimento, o que pode dar ainda mais alegrias ao colombófilo, não é? O Rui Monteiro. Sim, o Rui Monteiro e o Paulo Ribeiro, é uma sociedade que já conheci o Paulo em 2009, entretanto ele mandou-me alguns pomos para cá, em 2011 tive uma poma que era a 014, que era um verdadeiro canhão no mundo da colombofilia, porque ela era de velocidade meio fundo e fundo, acabei de ir a perder em 2015, é das linhas do Paulo, como o Paulo tem excelentes pomos, ainda bem que o conheci, a minha colónia melhorou muito com os pomos dele também, juntamente com alguns meus, introduzidos em 2007 e 2009, e a colónia é pronta, toda a colónia, depois fiz uma paragem em 2016, onde fui campeão absoluto aqui, fiz uma paragem de 4 anos, porque o meu filho jogava no Feirense, eu preferia acompanhar o meu filho, família em primeiro, e voltei ao lá, estive em 2020, ano passado foi vice-campeão, este ano não está nada fácil, a concorrência é fortíssima, ainda bem, ainda bem, éramos 6 para campeão, neste momento somos 3, vamos ver, vamos ver. E tem um machinho para a gente ver? Tenho aqui um machinho, trouxe-lhe de propositadamente. Exatamente, como te falamos, exatamente. Trouxe-lhe de propositadamente, coisa que eu não quero muito andar com ele para trás, porque eu quero que ele marque através do próximo concurso. Mas para lhe fazer a vontade assim, e ao canal também, porque tive o lugar com um bocadinho, eu trouxe o pomo, mas mal diz, termino aqui, vou levá-lo a casa para seguir a minha vida. Exatamente, então vamos ver o craque, não é? Sim, vamos lá ver então. O craque que fala a nível nacional, o macho que marcou, exatamente na semana passada, a segunda probabilidade é o CID, o primeiro a nível nacional e consequentemente o primeiro distrital de Aveiro. Portanto, o machinho que diz que tem linhagem de Suíça, não é? Sim, a parte do meio é 50% de idade, mas isso para falar das origens de pomo, o Paulo Vergueiro é a pessoa indicada. O Paulo, aí o seu sócio. Um dia vamos ao seu Pombalo, sei que... Quando ele cá estiver, ele é mais explícito, mais sociável a nível comunicativo do que ele. Isto é o verdadeiro pomo, cá está, excelente tasa, um pomo muito equilibrado, é um pomo muito equilibrado, como pode reparar. Aqui a numeração dele, o 21, 489, como pode reparar, o pomo ganhou o nacional de Valência dele. Muito bem, é um orgulho, um craque, que fala a nível nacional. O verdadeiro fundo é isto, sem dúvida. Exatamente. Vai tê-lo muita... é novo, 2020, do ano 2020, vai tê-lo muito tempo nas fileiras ou será que qualquer dia o recolhe para a reprodução? Companheiro, não sei, não faço a menor ideia. Ele agora vai ao próximo concurso de fundo, nada me garante que ele venha. Exato. Como pode marcar outra vez novamente o primeiro, não tenho dúvidas que estamos perante um pomo excepcional, mas isto é mesmo assim, isto é mesmo assim. Já perdi outros também muito bons e todos os bons pombofos têm pombos bons que também os perdem. Sim, não esperam. E eu também não sou excepcional. Pronto, está-lhe apresentado o pomo, a nível nacional foi o primeiro neste último concurso e pronto. E vai deixar-lhe descansar, só que agora vamos ver a fotografia para também divulgar e para mandar para a associação. E vai deixar-lhe descansar, só que agora vamos ver. E vai deixar-lhe descansar, só que agora vamos ver.